Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, vocês vão acompanhar uma compra, vou fazer uma compra sem sair de casa. Olha que interessante, e é comprinhas da Pukê, que é a coisa melhor. A loja Pukê de Canoas, que é uma cidade próxima onde eu moro, porque na minha cidade não tem Pukê. Eles enviam uma malinha com produtos para te olhar e possivelmente comprar sem sair de casa. Olha que legal, e eu vou mostrar tudo para vocês, tudo que veio na malinha, e vou mostrar para vocês também o que eu escolhi. A malinha é essa aqui, que é a malinha da Pukê, e ela veio com as peças tudo bem organizado, gente. Mas como eu já abri, já olhei, ela não está mais tão bonitinha quanto a loja me mandou. Mandaram tudo bem organizado, estava uma fofura, mas eu ansiosa, abri antes de gravar o vídeo. E a sacola também, elas mandaram cheio de meias, porque a minha mãe queria dar uma olhadinha nas meias também, e aí elas mandaram várias opções para escolher. Então, bora abrir essa mala, gente! Malinha aberta, então, pessoal. E aqui temos opções tanto de pijama curto como comprido, né? Na hora de montar a malinha, elas perguntaram o que eu preferia, e eu falei para elas que eu gosto de promoção. Então, veio vários itens promocionais de coleções antigas, né? Vocês sabem que eu não me importo, porque tem um valor bem alto, então, eu sempre procuro comprar as coisas que são em promoção. Às vezes, eu pego uma coisa que não está na promoção, porque eu me apaixonei. E as meias, mas elas poderiam botar o que fosse, né? O que tu quisesse olhar. Então, eu solicitei os pijaminhas, né? E meias. E bora lá, vamos olhar peça por peça. Eu vou começar mostrando para vocês as coisas infantis, né? Como os meninos não gostam mais, porque antigamente eu comprava para eles, eles não gostam mais desses bichinhos, eu solicitei só para a Alice, tá? Então, veio esse aqui, com essa calça. Essa estampa aqui, a Alice tem o pijama curto, né? Veio esse, com manguinha, ó, manga curta. Ela tem um regatinha, onde o flamingo fica no meio, e com essa mesma estampa de shortinho. Então, esse aqui é praticamente bem parecido com o dela, só que é de com calça e manga curta. E esse aqui é um dos pijamas que tá na promoção, ele tá R$ 79,90. Eu acho que deve ser um 50% de desconto, porque normalmente os pijamas da PQ, que não estão em promoção de calça, são em torno de R$ 100,00, tá? O que mais, pessoal? Olha que lindo esse aqui, de unicórnio. Olha que lindo esse. Esse tá R$ 59,90, com esse shortinho aqui. Que lindo, né? Aí, esse aqui também achei muito lindo, de pandinha. Olha que graça. Esse aqui também tá com preço... Esse eu não sei se tá na promoção, esse tá R$ 89,90, então acho que não é promocional. E eu também não lembro dessa estampa, pode ser que seja uma estampa nova. Ai, esses últimos que eu... Esses últimos não. Os últimos lançamentos da Pukê, gente, estão incríveis. Estão muito coloridos, muito lindos. Olha que coisa mais linda esse aqui. Olha. Ele tem a malha diferente. É viscolaicra, se eu não me engano. Aqueles outros são um algodão. Então, essa malha viscolaicra é mais cara. Mas olha que graça, gente. Só que esse aqui é mais caro porque ele é lançamento, né? Esse aqui é R$ 100 e poucos, gente. R$ 180. Eu até achei ele muito lindo, mas é muito caro. Então, esse com certeza eu não levaria. Eu espero o ano que vem, quando eu estiver na promoção. Aí tem um de Harry Potter. Esse é viscolaicra também. Olha, é um tecido maravilhoso. E esse tá R$ 89. E o shortinho. Ai, que graça. De cotonzinho. Muito lindinho esse aqui. Mas a Alice não gostou. Ela até conhece o Harry Potter, mas ela não gostou desse aqui. Esse aqui também eu me apaixonei. Lindíssimo. Olha que coisa mais linda, gente. Só que esse também é lançamento e o preço tá muito alto, que é R$ 179 também. Olha esse shorts. E ele é de viscolaicra. Espero que eu esteja falando certo. E o tecido é maravilhoso, gente. Pensa num tecido confortável. Só que tá muito caro. Então, esse aqui é um com certeza que eu adoraria comprar, mas pelo valor não rola. Outro incrível, gente. Lindíssimo. Olha esse aqui de unicórnio. Essa estampa, olha. Esse rosa. Lindo, lindo, lindo. Esse também é lançamento. Acho que é um peixinho ali, né? E o unicórnio. Então, também tá caro, gente. Olha. E também daquele material gostoso. Esses são lançamentos. R$ 179. Então, os lançamentos dessa malha são R$ 179. Se fosse de algodão, seria um pouquinho mais barato. Tá? Lindíssimos esses aqui, mas não rola. O que mais que tem pra criança? Ah, esse aqui de... Esse aqui, R$ 149. De cisne. Olha essa calça, gente. Olha. Olha a estampa disso aqui. Que coisa mais linda. E esse tecido aqui também, ele é diferente. Eu não sei que tecido é esse. É um algodão mais confortável. Certo? Tá esse. Aí vem um de Harry Potter. Coisa mais linda. Esse eu compraria pra Alice. Mas ela não gostou. Olha. E ele é de plush. Olha que lindo. Eu adoro Harry Potter. Mas a Alice não gostou. E a calça. Segundo a minha mãe, parece calça de presidiário. Sabe aqueles desenhos? Bom, de presidiário. Esse aqui tá R$ 99. E certamente é preço promocional. Porque é um pijama de plush da Pukê. É em torno de R$ 200. Então, tá... É... Da coleção antiga. O que mais, pessoal? Veio este. Acho que é um tigre. Uma oncinha, né? R$ 79,90. Manga curta. E olha essa calça. Olha que bonitinha. Esse é de calça. É o... É da... Daquela linha meia estação, né? Que seria o ideal pra agora. Pra usar neste momento. Onde as noites são um pouquinho mais fresquinhas. Mas não são tão frias. Tem outro de Harry Potter. Olha. Que grossinha. E esse veio pra mamãe igual. Ai, olha isso aqui. Gente. Esse tá com preço bem legal. R$ 49,90. E veio pra... Ó. Eu não vou abrir. Mas é igual. Seria pra mim, né? Então, esse aqui eu tô pensando se vou levar. Alice até concordou. Porque eu gosto de Harry Potter. Tá um preço legal. O da mamãe também tá R$ 59,90. Da... Pra Alice tá R$ 49,00. Então, tá com preço bem... Bem bonzinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o de adulto. Gente. Olha esse pijama. Eu me apaixonei. E eu tô aqui namorando. Pra ver se eu levo. Olha. Olha a estampa dessa calça. Ele é daquele material maravilhoso. É de ratinha fadinha, macho. Olha a blusa, gente. Olha. Olha isso. Olha esse rosa. Olha. É uma ratinha sentada numa lua de queijo, né? Mas essa calça, gente... E eu experimentei isso aqui, gente. É muito confortável. Muito gostoso. E tá R$ 169,00. Esse aqui... Eu tô pensando seriamente em ficar com ele. Que eu achei muito lindo e muito confortável. Coloquei no corpo. A hora que eu coloquei no corpo, eu disse... Ai, não. Preciso dele. Olha esse. Esse aqui é igualzinho da Alice. Só que é o da mamãe. Né? Aquela estampa. Olha. Opa. Virado. Lindo. Uma pena que é tão caro, gente. Se não ficaria. R$ 189,00. Muito lindo, né, gente? Mas eu vou esperar o ano que vem, final do ano. Eles trocam a coleção. E aí entra em promoção. Tá? Daí veio isso. Veio mais um pijama pra mamãe. Que é o de unicórnio. Ó. Calça. Manga comprida. Esse aqui também. O da ratinha de manga comprida. E aquele de unicórnio com peixinho. É manga curta. Ó. De manga comprida. Esse aqui tá R$ 119,00. Eu acho que é promocional também. Os pijamas da PQ de adulto em torno de R$ 200,00. Então, deve ser de coleção antiga. Bem legal, né? E aí de meias. A sessão de pijamas foi isso. Meias veio vários tipos, ó. Veio essa. Que ela tem um... Ó. Ela tem LED. Que gracinha, né? Cheirosinha. Essa. Essa. Todas essas tem LED. Ó. Aqui já tá tocando, ó. E é R$ 59,90 cada uma. São tudo adulto. E aí... Ó. Tem mais. Tem essa. Essa é R$ 36,90. Tem essa aqui também. R$ 36,90. Acho que... Deixa eu ver se tem mais sapatilha. Ah. Tem mais sapatilha. Tem de unicórnio. Todas R$ 36,90. Deixa eu ver. De sapatilha acho que foi isso. Ah, não. Tem mais uma. Tigrinho. Olha. E aí agora as outras meias. Ó. Veio essa. De unicórnio. Botinha. Ela é bem grossinha. Bem bom pra usar no inverno. E tem antiderrapante. Que pra mim tanto faz, né? Essa aqui não tem o valor. Certo? Aí veio... Essa aqui pra moinha. R$ 19,90. Essa aqui também pra moinha. R$ 19,90. Mas essa aqui a Alice não gostou. A Alice vai ficar com essa. E aí no caso eu vou ficar com uma igual. Pra gente fazer mãe e filha. E a da Alice é R$ 21,90. Eu acho que essa aqui deve ser mais ou menos esse valor. Essas nós vamos ficar. Aí tem outros tipos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Assim. Assim. Olha que legal. Essa tem duas cores. Essa muito linda. E essas meias são todas R$ 19,90. Ó. Olha que lindas, gente. Ai. E fora o tecido. Tudo encosta na meia. Assim. É muito confortável. Olha que linda essa aqui. Linda, né? Eu gostei mais dessa. Mas como a Alice quis ficar com essa aqui. Eu vou comprar uma igual a dela. E olha que linda essa aqui. Olha. Tem um bandente aqui. Eu amei essa meia. E tô pensando em ficar com essa aqui também. E tem mais duas peludinhas aqui. Certo? E as peludinhas são R$ 19,90. A maioria das meias são em torno disso. R$ 19,90. É só a botinha que é mais cara. E as sapatilhas, né? Sapatilhas. E é isso, gente. Deixa eu só ver agora. Mostrar pra vocês o que eu escolhi. Então. Eu vou ficar com o meu pijama. De ratinha. Vou ficar com esses dois aqui. De meia estação pra Alice. Esse e esse. Que tem a calça e a manga curta. Preço promocional. A minha mãe vai comprar esse aqui pra Alice. De manga comprida. Minha mãe vai ficar com esse. Ai, faltou a meia. E essa meia aqui. Olha que gracinha. Que a minha mãe vai ficar. Olha. Vendo? Essa meia a minha mãe vai ficar. Então, esse aqui a mãe vai dar de presente pra moinha. E o resto eu vou comprar. Eu também gostaria de comprar esse outro. Que tá na promoção. Mas acho que o preço vai ficar muito alto daí. Então, eu vou ficar com o meu. Da ratinha. É que o meu pijama é muito caro, né? O de adulto. Mas eu me apaixonei. A hora... O que eu falei pra vocês. A hora que eu coloquei no corpo, gente. Eu senti aquele conforto. Eu já fiquei me imaginando. Dormindo nessa fofura. E dizer, é meu. Tem que ser meu. Então, eu vou me dar de presente. Achei caro. Achei caro. Mas... Eu gostei. E eu acho que eu mereço, né? Trabalho tanto. Ai... E isso, gente. Então, assim. Dois pijaminhas pra Alice, né? Fora a companhia da mãe que ela vai dar de presente. E de Páscoa pra Moinha. O meu pijama. As duas meias. Né? Minha de Moinha. Isso. E essa aqui. Eu vou ficar pra mim. Isso. Ufa, né? E aí, agora. Como é que eu faço o pagamento? Eu vou avisar a loja dos itens que eu vou ficar. E aí, quando o motoboy vier piscar as coisas, eu já passo o cartão e pago. E eu espero que elas mandem um brindezinho. Daí, se elas mandarem um brinde, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho das coisinhas da Pukê. E se você é da região, você pode conversar com a loja pra ver se eles enviam também, né? Pra sua casa. Pra você poder ver as coisinhas. Mas já adianto pra vocês. Se vocês pediram, com certeza vocês vão querer comprar mais do que vocês planejaram. Porque no conforto de casa, tu ficar olhando as coisas, namorando, dá vontade de comprar, né? Infelizmente, dá vontade de gastar mais do que devia, né? Mas fazer o quê? Quando a gente trabalha, eu acho que a gente merece, às vezes, se dar esse luxo de comprar umas coisinhas fofinhas e bonitinhas. Que nem da loja Pukê. Tá bom? É isso. Beijo grande. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.